Agora é hora do debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre o andamento da economia brasileira. Eu converso agora com os economistas Roberto Troster, que é sócio da Troster e Associados. Boa noite. Boa noite. E aqui é o André Saconato, que é da FEComércio de São Paulo e professor da FIUSP. André, tudo bem? Tudo bem, Denise. Bom, nesta semana nós tivemos vários indicadores que deixaram uma certa frustração de novo em relação ao ritmo de atividade. Tivemos queda de vendas de comércio em agosto e serviços, aliás, uma variação muito pequena, 0,1% e queda de serviços que foi divulgado hoje. André, vamos começar com você. Como é que você avalia esse cenário? Você acha que isso está dentro daquele contexto, aquela previsão média do mercado de crescimento 0,87%? Está sim, está sim, Denise. Eu acho que o que está acontecendo é que a economia brasileira está parada, já há um bom tempo. Ela está andando de lado, tanto que a previsão esse ano é para algo em torno de 0,9%, ou seja, praticamente não tem um crescimento real em cima do crescimento da população. Que é importante. Então, eu acho que está dentro da previsão, está muito flat, como nós dizemos, e flat lá embaixo. Quer dizer, a esperança é que o ano que vem isso reverta e aí o mercado já está com 2% de crescimento para 2020, que é pouco, mas no nível que a gente vem vendo nos últimos anos já é uma vantagem. Agora, junto com esse crescimento ainda fraco, a gente tem os juros, o menor nível já registrado, taxa básica. E o dólar bastante pressionado até, ele mudou de patamar, com muita oscilação, mas sem pressionar a inflação. Então, Roberto, como é que esse cenário está relacionado a essa fraqueza de atividade? Bom, eu acho que a fraqueza de atividade está relacionada também aos juros. Quer dizer, 5% a taxa básica e 300% a taxa do cheque especial. Não tem nenhum negócio, nenhuma atividade que renda 300% ao ano. Na verdade, é mais, porque o 300% é sem o IOF. Com o IOF é mais. Quer dizer, você hoje tem 5 milhões de micro e pequenas empresas, 63 milhões de cidadãos com anotações de atraso. Quer dizer, eles ficam com a anotação, aí aumenta a taxa. Quer dizer, você está numa dinâmica que você tem que desamarrar esse nó, senão nós vamos continuar andando de lado. Quer dizer, os índices de inadimplência estão subindo. Por outro lado, taxa básica baixa é hora para mexer em um monte de coisas. Por exemplo, como indexação. Quer dizer, hoje não é que você tem indexação, você tem vários índices. Quer dizer, uma coisa que complica a vida de todo mundo, que era a hora para acabar com isso. Quer dizer, a gente está tendo uma janela de oportunidade que tem que... Agora, o problema é que a gente tem uma agenda muito complexa que o governo pretende implementar. E a gente teve, por exemplo, a reforma da Previdência, nós estamos no metade de outubro e torcendo para que ela seja aprovada até o final de outubro. Então, foi quase todo ano discutindo a Previdência. E aí se espera a reforma administrativa, a reforma tributária, mudanças em relação à composição das despesas para garantir teto de gastos e por aí vai. É muita coisa ainda a ser feita. Eu acho que é interessante a gente notar isso, que se você for ver hoje, nos últimos três, quatro semanas, se alguma pessoa do mercado financeiro quiser saber o que vai acontecer com o cenário, ele olha lá fora. Agora, o que está acontecendo aqui dentro é uma paralisia total. Quer dizer, nós só temos a Previdência votando no dia 22 de outubro. E até lá não vai ter nada muito emocionante. Então, o que hoje é o foco? O foco é a reunião do Trump com o vice-primeiro-ministro da China sobre guerra comercial. E hoje veio uma indicação positiva por aí. O Trump, se bem que foi o Trump que falou, né? Vamos esperar exatamente. Mas assim, já tem muito clara uma agenda. É uma agenda da produtos agrícolas americanos. A China comprando mais produtos agrícolas americanos e não mexendo mais no câmbio. Os Estados Unidos aceitando a Huawei, mas tirando as tarifas dos 200 bilhões de dólares de importação. É, dá uma parada nessa disputa entre os dois países, né? E é isso que anima o mercado, né? Quer dizer, o que hoje está diretamente ligado, o que está acontecendo no mercado no dia a dia, nas últimas semanas, ao que está acontecendo lá fora. Está muito próximo. Mas aí, Roberto, eu gostaria da sua avaliação. Nós temos uma indicação de desaceleração de várias economias. Mesmo que saia esse acordo entre China e Estados Unidos para dar uma parada na guerra comercial, tem os outros problemas ainda, né? Tem os outros problemas e essa parada na guerra comercial é porque o Ricote, como é, voltou a bala contra o Trump. Quer dizer, ele começou a pôr barreiras na China, a China pôs barreira para os Estados Unidos e os produtores agrícolas americanos começaram a protestar contra o Trump. Quer dizer, então o Trump, não sei se a retirada foi porque ele viu que a guerra não dava para nada, porque ele estava perdendo a guerra e de fato... E ele agora tem problemas políticos, então ele tem que garantir a economia, né? É, e não sei se ele vai conseguir, porque nas pesquisas de opinião ele está cada vez mais atrás dos democráticos, então ele tem que fazer alguma coisa. Tem que atuar, tirar as tropas da Turquia, vai fazer, você tem que se mexer. Dívida pública crescendo, déficit crescendo e é uma dinâmica que você não sustenta por muito tempo. Quer dizer, o Trump deve rezar toda noite para a crise não chegar antes das eleições. É, ele pode dar um ao livre, porque ele tem demonstrado muita preocupação com o crescimento, inclusive pressionando o Banco Central de lá para reduzir mais os juros, né? É, que é uma coisa interessante, né? Só para o nosso estar explicando e entender qual que é o medo do mercado. O medo do mercado é que a economia americana tem ciclos, esses ciclos duram geralmente 10 anos, aí você tem uma quedinha e aí você volta a crescer. Só que essa quedinha aconteceu justamente quando tem guerra comercial, quando tem a Europa em frangalhos, com a Itália em crise, a Turquia em crise, a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia, a guerra comercial. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo está com medo que essa perninha para baixo vai muito para baixo. Só que existe, por outro lado, no mundo, existe hoje uma, na economia, existe hoje uma tendência que nunca houve, que é as pessoas começaram a aceitar taxa de juros negativo, o que significa, governo, eu te dou dinheiro, você pode gastar e me devolve menos daqui um ano. E até em economias que não tem um grau de risco, assim, dos melhores, no caso da Grécia, por exemplo, né? E principalmente Estados Unidos. Estados Unidos é uma economia que não poupa. Por que ela consegue ter taxa de juros negativo? Porque o mundo inteiro está poupando em dólar. O chinês poupa em dólar. Então, na realidade, nós temos uma situação muito complexa. Por um lado, você tem uma crise chegando, por outro lado, você tem uma janela para gasto, essa nova teoria, né, MMT, que você tem uma janela para gastos, para recuperar a economia de uma forma muito mais tranquila. E eu acho que também tem uma janela de oportunidade para o Brasil, com dinheiro tão barato lá fora, se a gente fizesse alguns ajustes, só dando um exemplo, que a gente estava falando lá sobre reforma tributária. Quer dizer, o governo está aqui há nove meses, já passou um quinto do mandato e a gente ainda não sabe qual que vai ser a reforma tributária. Não tem a proposta dele, tem outras propostas com ele, né? Mas, sabe, quem vai fazer um investimento olha para o futuro. Quer dizer, ele vai fazer a reforma. E uma série de outras coisas pequenas que você poderia fazer, está fazendo algumas muito bem, mercado cambial, por exemplo, é um bom exemplo de coisas que estão sendo bem feitas. Mas há mais que pode ser feito, quer dizer, o governo federal tem bastante gente para pensar e para executar. Então, vamos fazer só a previdência, depois só a tributária. Aí, quando acabar o mais urgente, vai acabar o mandato. É, e lá no Congresso tem várias daquelas pautas de costumes, né? Que é outro lado da proposta apresentada pelo presidente Bolsonaro, mas que acaba roubando a cena em alguns casos, né? Graça a capital político, né? Que é o que se fala normalmente. E só uma coisa para a gente, para completar, para corroborar o que o Roberto está falando, que eu acho interessante. Hoje no mundo tem 16 trilhões de dólares, 16 trilhões de dólares em títulos com rendimento negativo. É lógico que não é negativo, quer dizer, ele rende menos que a inflação, né? Mas 16 trilhões de dólares. A oportunidade do Brasil é única, quer dizer, existe uma série de coisas no Brasil que já melhorou. A gente tem que ser, desde o governo Temer, nós temos o trabalhista, nós temos agora a lei da liberdade econômica, nós temos o Banco Central fazendo uma conversibilidade, coisas que nós nunca tivemos. Então, assim, há uma perspectiva, se a coisa começar a andar mais rápido, do Brasil otimista para o Brasil nos próximos anos, que é receber esse caminhão de dinheiro e infraestrutura, por exemplo. E fica a preocupação, exatamente, não é questão de atrair capital para o mercado financeiro, é você atrair, talvez, para o mercado, no caso de emissão de ações, para fortalecer as empresas. Mas a preocupação é infraestrutura, investimento empresarial mesmo, dá para atrair? Tem inovações, dá para atrair, mas tem que mudar um pouquinho o jeito de tratar os estrangeiros, tem que mudar um pouquinho o jeito de tratar o empresário, quer dizer, uma reforma mais rápida em algumas coisas. Eu dou só um exemplo. Tempo para pagar imposto no Brasil era 2.400 horas, 2.600 horas, baixou para 1,950 horas, quer dizer, baixou 20%, né? Ou por aí, né? É, somos secundistas ainda. Mas ainda, o mundo inteiro está abaixo de 300 horas, quer dizer, então, é... E algumas coisas você pode simplificar, por exemplo, o IPI, propor uma homogeneização do ICMS em todos os estados, reduzir o número de alíquotas, quer dizer, você consegue fazer E a gente vê uma mobilização do Congresso e até dos próprios governadores, nesse sentido, de tentar viabilizar de algum modo essa fusão de tributos. Eles têm uma proposta própria para ICMS, por exemplo, uma coisa que a gente não imaginava anteriormente, né? É, não. Se discute reforma tributária desde a época do Sardem, na FEAFIP, nos anos 80 já tinha um grupo... Que já era ruim, né? Não, e que você já tinha que fazer essas coisas. Quer dizer, a agenda existe, né? O que tem que ser feito é sabido. Agora, e o Brasil com o exterior, porque o senhor está falando em tratar melhor os empresários e tratar melhor a comunidade internacional, porque a gente sabe que tem um jogo de interesse, por exemplo, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Nós tivemos toda aquela confusão aí por causa de meio ambiente, por causa de queimadas, Macron e o presidente Bolsonaro. Mas, de fato, há uma preocupação no exterior com a posição do governo aqui em relação ao meio ambiente. Teve essa questão agora de Trump relacionada ao CDE. Não que seja relevante de curto prazo, mas são coisas que pegam mal, não é? É, eu acho que isso tem um resquício, mas, de qualquer maneira, quando a gente conversa com um empresário estrangeiro, isso é uma questão mais política. Empresário, e também, por conta de pressões que se tem, ok, é positivo, eu acho, mas ele olha mesmo, é conversibilidade, ele olha mesmo, é o doing business, facilidade para fazer negócios. E, assim, eu tenho trabalhado muito próximo dos grupos do governo em relação ao melhoramento de negócios. E a Secretaria de Modernização do Estado está fazendo trabalho bem interessante nisso, porque, assim, qual que é o próximo passo? Fizemos a reforma previdência, estamos trabalhando tributária, é produtividade, é fazer com que o dinheiro seja bem tratado, né? Aquelas, o juvel e o jargão de dinheiro não levam a desaforo. Agora, as concessões podem ser uma janela para ampliar os elementos? São uma janela, são uma janela boa, mas temos que apostar um pouquinho mais, assim, naquele pequeno micro empresário do Brasil, simplificar a vida dele, ele que emprega mais, ele que produz mais. Mas a lei da liberdade econômica não trouxe mudança desse sentido? Ajuda, não, mas estamos avançando, mas temos que avançar mais rápido que o resto do mundo. Um monte de empresas brasileiras estão indo para o Paraguai, quer dizer, sete em cada dez novas empresas no Paraguai são de brasileiros. Mais ainda, que eu acho que uma ofensa... eles estão fazendo jogo dele. Tem seminários, revistas no Paraguai. Levando dinheiro aqui do Brasil, né? É, mas aqui, eles vêm bater a carteira aqui. E eles estão certos, quer dizer, nós devíamos fazer, ó, nós temos, em tudo a gente pode ganhar, mas estamos perdendo para os Paraguaios. O Paraguai está crescendo mais, o Uruguai está crescendo mais. É que nem o Brasil empatar com o Senegal. É inconcebível isso, é inconcebível. Eu nunca prefiro não falar de futebol. Exatamente. Agora, vocês estão confiando na possibilidade de a economia, agora, para a gente já ir encerrando, de ter um desempenho melhor no ano que vem? Eu preciso de muito mais coisa para que esse confie nisso. É que eu acho que, hoje em dia, a gente relativizou tudo, né? Ter desempenho melhor no ano que vem não é tão difícil, né? Na realidade, é relativizável. Subiu ali do 087. Eu acho que sim, eu acho que nós temos uma possibilidade. Está tudo mais claro, eu acho, em termos de cenário. Eu acho que a Previdência até lá já passa, né? Já temos uma Previdência. E eu acho que também nós temos que falar que nós temos um início de infraestrutura muito competente. Então, eu acho que a gente começa a ter esse bom goodwill. Mas, uma coisa que eu queria reforçar e acho muito interessante que você citou, nós temos a Lei da Liberdade Econômica. que as pessoas deixam isso passar muito, muito à margem. Isso é muito importante, porque ela garante uma coisa que o Brasil nunca garantiu, o respeito aos contratos privados. Isso é muito importante para o capital internacional. Eu acho que a gente deve ter um overshooting, quer dizer, crescer mais que o projetado. Eu estou apostando cerca de 3% de PIB, mas acho que a variável mais importante seria olhar para o emprego. É inconcebível mais de 12 milhões de desempregados. Quer dizer, vamos crescer para quem? Pensar um pouquinho, o objetivo da política econômica devia ser o bem-estar. E você consegue mais emprego e mais crescimento fazendo alguns ajustes. É, e voltando para essa questão do consumo que a gente falou no começo, até para fortalecer o mercado doméstico, precisa reduzir o desemprego. Sim. É isso. É certo. Conversei aqui com o Roberto Troster, que é economista, sócio da Troster Associados, e o André Saconato, que é da FEComércio São Paulo e FIEUSP. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Laércio Luciana.